A Rua do Mundo Fazemos a Rua do Mundo a partir de Lisboa, da Rua das Gaivotas, espaço do Teatro Praga e na segunda parte vamos falar com o Pedro Peninho, uma das pessoas do Teatro Praga e portanto o nosso senhorio aqui mas que acima de tudo é correspondente da Rua do Mundo em Istambul. O nosso tema de hoje é precisamente o das relações entre a União Europeia e Turquia a partir das eleições holandesas e das interações entre o governo holandês e o governo turco nas semanas que precederam as eleições holandesas, os resultados e as lições dessas eleições holandesas e a preparação para o referendo turco. E por isso vamos a Istambul porque fazemos como num dos meus contos preferidos do escritor de ficção científica Ray Bradbury em que há um coronel velhote fechado na sua casa nos Estados Unidos cujo único grande prazer na vida é ligar para um amigo na Cidade do México, pedir ao amigo para pôr o telefone do lado fora da janela e ouvir os ruídos que vêm das ruas da Cidade do México. Não vamos para a Cidade do México, vamos para uma grande cidade turca e europeia como Istambul mas às vezes penso que aqui na Rua do Mundo fazemos mais ou menos o mesmo, gostamos de ouvir os ruídos que vêm das ruas desse mundo. Não teremos para o fazer aqui hoje connosco a Mónica Ferro, nossa companheira, nossa vizinha da Rua do Mundo desde o início que foi nomeada para a Diretora Regional para o Fundo de Apoio à População das Nações Unidas portanto ganhamos uma correspondente em Genebra onde ela passará a trabalhar mas estamos aqui, eu sou o Rui Tavares Eu sou a Sofia Lorena Eu sou o Bernardo Pires de Leme E vamos começar pelas eleições holandesas, talvez contigo Bernardo Houve dois tipos de diagnósticos sobre o resultado das eleições um mais otimista, dizendo que a extrema-direita foi contida outro mais pessimista, dizendo que a extrema-direita foi contida porque os políticos tradicionais cooptaram o discurso e os temas da extrema-direita Para que diagnóstico tu pendes e quais é que são as grandes lições que retiras das eleições holandesas? Bom, a primeira grande lição sobre as eleições holandesas não tem verdadeiramente a ver com o resultado das eleições Na minha perspectiva, o dado mais relevante que resulta da campanha, da reta final é o fim oficial da relação entre a União Europeia e a Turquia sobretudo, de qualquer esperança que ainda existisse acho que já era praticamente no domínio da utopia de qualquer progresso, curto, médio ou longo prazo da integração da Turquia na União Europeia Esse é que é o dado estratégico mais relevante e que se prolongará no tempo com implicações, certamente, nas relações entre a Orla Mediterrâneca Ásia Central, Médio Oriente, Norte de África com as instituições europeias e a maior parte das potências europeias em concreto, sobre o resultado das eleições acho que há dois ou três níveis de interesse o primeiro é a singularidade da adesão às urnas não é muito comum encontrarmos 82% da adesão quando na véspera 40% dos eleitores não tinham a sua orientação de voto definida então houve aqui uma mobilização de última hora acho eu, até porque estive a acompanhar as eleições em Amsterdão pela oferta partidária que existiu havia uma acomodação programática para o qual as pessoas encontraram um porto de abrigo alguma coincidência de pontos de vista isso é positivo, quer dizer, a proliferação partidária não tem que resultar necessariamente numa instabilidade pós-eleitoral ou numa incapacidade dos partidos se entenderem até porque a história da Holanda é uma história de entendimento negocial portanto esse paternalismo com que nós olhamos o multipartidarismo noutros países como um gerador de caos e de instabilidade parece-me uma falácia sobretudo até pela experiência e tradição dos países nórdicos à volta dos contextos pós-eleitorais o segundo dado é uma certa reformulação das esquerdas em função do declínio do partido maior o partido trabalhista o partido trabalhista foi punido pela sua performance no governo um governo de austeridade embora os efeitos dessa austeridade não imposta de fora mas objetivamente escolhida pela governação de Marco Ruta foi uma austeridade que está objetivamente a ter um impacto positivo na recuperação económica houve um ajustamento digamos opcional por parte da Holanda do qual o partido trabalhista foi solidário mas cuja base eleitoral não gostou desse tipo de solidariedade e portanto puniu e a meu ver bem porque isso vai ter implicações na chefia do Eurogrupo e qualquer substituição do senhor Dyson ou Boone vem peca por tardia e não por timing acertado como se vê pelas declarações recentes absolutamente estapafúrdias dessa por semana nós estamos a falar das declarações copos e vinho copos e vinho copos e vinho não copos e mulheres copos e mulheres como se não houvesse copos e mulheres noutras bandas e copos e homens e tudo copos e copos para quem já está noutra onda portanto essa oferta programática sobretudo dos verdes do próprio Partido Socialista que cresce vou pensar aqui na copos sexualidade mas o que é copos sexual ok adiante adiante isso pareceu-me interessante e acaba por equilibrar um pouco o espectro liberal conservador e libertário à esquerda ou nas várias formulações das esquerdas isso acho que parece muito interessante o terceiro ponto foi a estratégia eleitoral do Marco Rute que não é uma estratégia nova que beneficiou de facto daquelas últimas 48 horas de afirmação da soberania holandesa perante uma intromissão na campanha eleitoral com outra campanha eleitoral em curso da Turquia porque é que eu não digo que é nova? porque no campo das declarações das narrativas políticas e isso acho que é a grande vitória de Wilders é ter tornado a atmosfera política holandesa de acordo com a sua agenda seja como contraponto seja com um certo seguidismo mesmo que ele não vença eleições ele transforma os termos do debate como quer ou pelo menos reduz os termos do debate à sua agenda restrita e obriga nomeadamente os democratas cristãos os trabalhistas e o partido conservador liberal conservador do Marco Ruta a encaixar as suas políticas nomeadamente na imigração à agenda Wilders encostando muitas vezes à direita o Ruta começou logo assim a campanha não é? isso teve a ver com exatamente com os últimos dias mas do ponto de vista da governação já havia sinais até de uma certa coordenação bipartidária entre os trabalhistas e o partido de Ruta e isso digamos que descapitaliza a confiança da base eleitoral trabalhista muita dela é de setores da imigração como nós sabemos para além das classes mais operárias sabemos assim e portanto ficam ali sem uma base de de identidade de confiança sim deixa-me virar-me para a Sofia com uma pergunta em duas partes a primeira é a parte holandesa não é? como é que viste as eleições e em particular como é que nós devemos entender a política atual não é? com esta divisão entre nacionais populistas e se quisermos eurocosmopolitas ou qualquer coisa desse género em países em que apesar de haver algumas políticas de austeridade não há nem muito desemprego nem muita desigualdade e as políticas sociais ainda são fortes ou seja como é que entendes as políticas identitárias numa era que já é pós-escassez portanto a Holanda não está a falar propriamente de um bolo pequenino que há que racionar entre bastante gente é um país muito rico com um bom nível de vida e que tem política populista desde o tempo do Pim Fortown e portanto desde os anos 2000 e por outro lado como é que olhaste para estas eleições enquanto alguém que segue muito a política no Médio Oriente há uma curiosidade em particular que eu gostaria de esclarecer é se vês o que aconteceu entre o Erdogan e a Holanda como tendo sido apenas uma coisa que resultou mal ou seja sinceramente o que a Turquia queria era poder fazer campanha junto das suas comunidades porque é preciso ganhar um referendo ou se já há em Erdogan uma estratégia do tipo Putin ou seja uma estratégia de interferência em eleições nacionais europeias por saber que cada eleição nacional hoje em dia é uma eleição para a União Europeia como um todo Provavelmente há e se não Queres começar pela segunda parte? Então começa pela segunda e depois vai ao outro Provavelmente há e se não há ainda uma estratégia acabada nesse sentido há a estratégia interna do Erdogan que passa muito desde a tentativa de golpe falhada já era anterior mas agora acentua-se muito mais de se apresentar como um grande salvador e defensor da Turquia face a uma série de inimigos portanto ele ganha com isto se nós estivéssemos a ver os mídia turcos que infelizmente são cada vez mais todos governamentalizados sim tem havido encerramento de publicações de rádios desde o verão passado todo o discurso era que estes líderes europeus e nós portanto a Holanda acabou por ser mais marcante porque houve a proibição mesmo de ministros do ministro entrar e depois da ministra da família também chegar ao consulado mas isto já tinha começado com a Alemanha com algumas cidades que cancelaram cancelaram comícios com a presença de ministros turcos todo o discurso dos ministros do governo que é que é para o Erdogan é eles querem que o não vença eles querem uma Turquia fraca ora eu temo que a proibição ajude o Erdogan e prejudique os turcos democratas mas por outro lado também percebo que a certa altura a dureza da retórica e as coisas que o Erdogan estava a dizer tornavam um bocadinho insustentável não haver resposta do lado europeu mas muito sinceramente não sei se não escolheria a via francesa que permite que as ações de campanha existam e depois critica a revisão constitucional que está que é sobre isso que vai ser o referendo em abril Portanto no fundo o Mark Rutte terá respondido assim não tanto porque essa é a resposta mais inteligente a dar mais inteligente do ponto de vista estratégico mas é porque era a que mais jeito lhe dava do ponto de vista eleitoral e aí aqui é que temos toda a gente em eleições não é mesmo a própria Alemanha só em setembro mas a Merkel está a ser a Merkel foi muito criticada por vários partidos incluindo dos seus da sua própria coligação por causa do acordo dos refugiados e que estaria refém do acordo e que portanto estaria facilmente seria chantageada pelos turcos e então teve que começar a fazer um bocadinho mais de voz forte mas a verdade é que tudo indica que o Ruta ganhou com a posição forte e acabou talvez não perdeu ele perde 10 deputados mas não perde mais se calhar para a extrema direita por causa desse facto não é? Sim Portanto ou seja é assim que se ganham eleições em países em que a discussão sobre temas de política interna da administração do país e das políticas sociais é relativamente de baixa intensidade sim o que eu tenho portanto resta a identidade quer dizer resta a identidade para discutir o que é que fazem os marroquinos porque é que as mulheres usam véu porque é que os turcos porque há uma identidade purista em relação à Holanda ou à França branca chamemos-lhe assim católica etc e depois há uma outra identidade que olha outro debate sobre a identidade que olha a Holanda como um país multicultural e essa identidade também foi valorizada com os verdes com o D66 com o Partido Socialista talvez não tanto mas quer dizer são partidos que não têm uma agressividade anti-imigração e têm uma agenda relativamente cosmopolita essa dupla identidade que é o choque que nós estamos a atravessar não foi condenada há um equilíbrio maior do que aquilo que nós pensávamos sim essa era a colherada que eu queria meter é de que o meu diagnóstico otimista das eleições holandesas não tem a ver tanto com o facto de a extrema direita de Herzfelders ter sido contida ter tido um resultado pior do que outros que já teve não tem evidentemente a ver com a forma como a direita ganhou cooptou certamente temas da extrema direita mas ao mesmo tempo também retirou à extrema direita o monopólio da firmeza isso não tem que ser uma coisa forçosamente má ou seja a extrema direita não tem que se estar sempre a aproveitar de repúblicas no caso da França de reinos no caso da Holanda mas de democracias constitucionais que têm dificuldade em assumir os seus valores eu acho que as democracias constitucionais e a União Europeia também devem assumir que não são espaços completamente neutrais foram fundados contra o fascismo contra o nazismo e portanto devem assumir valores antitotalitários mas o que contra o stalinismo o que me parece interessante contra o stalinismo também muito claramente obrigado camarada pela lembrança não fosse eu esquecer do stalinismo costuma dizer que se não fosse o stalin a União Europeia realmente imensa mas por acaso o tratado de Roma vai agora fazer 60 anos e no outro dia estava a ler as memórias do Jamoni e quem eles diziam mesmo que devia levar uma estátua como o grande federador da Europa era o Nasser do Egito por causa do desastre do Suez tinha sido uns meses antes portanto o tipo lá está de volta ao Medio Oriente o tipo que provou que a Europa não ia ter uma vida fácil de acesso aos recursos e de ordenação do mundo com a nacionalização do Suez é que era o grande federador da Europa da altura isso é um pouco agora a tese de que o Trump é que vai salvar a coesão europeia sim ou o Putin quer dizer agora voltando ao que eu queria dizer é que no fundo há uma uma parte do eleitorado que também é fora do mainstream que é o eleitorado da esquerda verde e do D66 que tem sido englobado a meu ver erradamente no mainstream porque eles são para a União Europeia e portanto a ideia imediata que certas pessoas tiram é que se és para a União Europeia és a favor das elites constituídas tanto a esquerda verde como o D66 são a favor de uma refundação democrática da União Europeia são muito avançados na maneira como exprimem sem nenhuma espécie de vergonha nem tabu a ideia de querem uma democracia europeia até uns Estados Unidos da Europa portanto mais avançados até do que debate que se faz em Portugal sobre isso e tiveram 20% juntos e portanto esses 20% ganharam Amsterdão o D66 ganhou o Groningen também ganharam o Utrecht portanto há várias cidades em que estes progressistas cosmopolitas o D66 não é de esquerda ganharam tal como a extrema direta ganhou em Rotterdam e isso é preocupante o Partido Socialista aí um partido que na Holanda se chama o Partido dos Tomates porque o Sr. Simbrão é um tomate e que não deve ser confundido com o Partido Trabalhista do Sr. Dijsselblum é um partido diferente é um partido que foi maoísta no passado e que tem um discurso de esquerda protecionista e até anti-imigração em certos aspectos portanto ou seja acreditam que a imigração baixa os salários dos trabalhadores holandeses e portanto não pode ser incluído nesta contra-vaga cosmopolita que tem estado a ser que tem estado a aparecer que já ganhou eleições na Áustria e ganhou que tem representação parlamentar que é abertamente pró-erdo e que é capaz de ter ganho também por causa destas últimas 72 horas de campanha tens esses dois lados o que eu acho que é interessante olhar para a Holanda é com as várias tonalidades que a Holanda oferece e que isso acaba por ser também positivo para a participação eleitoral era difícil que num sistema bipartidário nós tivéssemos tanta adesão porque a oferta no mercado eleitoral era muito diminuta era muito restrita os partidos confundem-se na maior parte das políticas portanto quanto maior melhor desde que evidentemente que nós confiemos nas instituições e na capacidade negocial no caso da Holanda não me oferece grande dúvida no caso de países que não estão habituados a esse tipo de lógica negocial permanente aí já coloco alguns pontos de interrogação sobre a experiência e a digamos a maturidade para fazer colinações e negociações como se fosse em Espanha não há muita essa tradição na própria Grécia está-se a aprender a negociar denominadores comuns Portugal mais ou menos tem tem conseguido fazer isso esta experiência política é uma experiência interessante tenho dúvidas que alguma vez resultasse com os dois partidos dentro do governo Bloco de Esquerda e o BCP mas também acho que isso era inviável do ponto de vista digamos dos próprios programas sobretudo na coincidência de pontos de vista sobre a política europeia e é por isso que já nos estamos a desviar mas é por isso que o único ponto que não existiu no acordo entre os três partidos foi a política europeia que ficou de fora não há pontos de vista convergentes mas vejo isso com olhos positivos quer dizer reformulações programáticas de partidos à esquerda ou à direita acho que a direita tem talvez um caminho mais mais longo a fazer de qualquer das maneiras quer dizer há um Macron em alta há novas roupagens digamos assim que eu acho que são muito importantes de acompanhar e que nos afastam de um certo fatalismo sobre as vitórias do inexoráveis do nacionalismo onde quer que ele seja eu aproveitaria para introduzir o Pedro Penina na conversa e no fundo passar de países onde esta nova política tridimensional com esquerda e direita libertários autoritários e nacionalistas cosmopolitas sem nada a fazer e em alguns casos a dar resultados interessantes ou seja o o debate avança testam-se novas formulações políticas há a geringonça em Portugal há esses cenários de que falaste em França e em outros países há países mesmo dentro da Europa em que essa reformulação não tem corrido tão bem e dá como resultado sociedades profundamente divididas e temos o caso do Reino Unido de que falaremos certamente em breve aqui na Rua do Mundo e depois há países na Europa ou a cavalo entre a Europa e a Ásia como é o caso da Turquia em que a polarização política já há muito que se deu e portanto a democracia constitucional está em evolução para qualquer coisa que ainda pode ser democracia no sentido das maiorias demandarem mas não é democracia no sentido do Estado de Direito e portanto aproveitaria para ir para Istambul Olá Pedro Olá Olá Rua do Mundo Olá Rua Olá Bernardo Olá CF Olá Olha como é que foi ver a partir da Turquia as eleições holandesas qual é que foi o impacto que o caso holandês teve na Turquia e se calhar em particular se quiseres pegar numa ponta que a Sofia aqui deixou e de que o Bernardo também falou o partido dos imigrantes na Holanda o TENC que é um partido em que também votaram marroquinos e tunisinos mas é principalmente um partido de pessoas de ascendência turca foi falado aí foi notado como é que foi visto na imprensa que é quase a mesma coisa que perguntar como é que foi visto pelo governo não é? Uma vez que é Sim é exatamente a mesma coisa cada vez mais os órgãos de comunicação social estão completamente rendidos a uma lógica que não é uma lógica jornalística mas é essa lógica de propaganda do AKP o partido do governo e isto também porque se acredita que e falando dessa ideia da dupla identidade de facto a política turca é uma política muito polarizada e esta ideia do referendo e da ingerência depois na eleição holandesa acredita-se que o que o Erdogan está neste momento a fazer ou fez com a Holanda ou com a Alemanha foi exatamente a mesma coisa que fez os curdos nas eleições de 2015 que depois acabou por ganhar com a maioria na segunda eleição portanto há um processo que alguns acreditam que é um processo de desespero porque todos os polos indicam uma vitória do não o que seria muito interessante pensar o que é que isso poderia significar para a atualidade turca mas essa essa ideia de que a Turquia a partir deste referendo parece que ela própria também tem duas opções e que são duas opções muito radicais uma é transformar-se numa espécie de Azerbaijão onde uma autocracia feita à medida do presidente Erdogan ou então ganhando o não o início do fim da era Erdogan mas que traz também ela própria muita preocupação Como é que aí na Turquia se vê quer dizer se olharmos para uma trajetória mais longa das relações entre Turquia e União Europeia como é que se vê esta possibilidade de que falava o Bernardo e que tu também mencionaste de que os últimos anos representem o desligar completo da trajetória mais ou menos paralela que a Turquia tinha feito com a União Europeia É preciso lembrar que a Turquia não estando na União está na União aduaneira e portanto para efeitos comerciais é quase o 29º membro da União Europeia para todos os outros efeitos não é Aqui há uns anos havia uma vontade política de ambas as partes de aproximar a Turquia da União Europeia para uma eventual adesão a chanceler Merkel e o presidente Sarkozy na altura em França basicamente acabaram com essas expectativas da experiência que eu tive da Turquia em 2009 2010 isto foi uma machadada muito grande para a juventude turca para digamos para as classes mais urbanas mais educadas para as pessoas que prezavam o Estado de Direito na Turquia que parecem também ter abandonado todas as esperanças de que da União Europeia viesse alguma solução para o caso turco confirma-se que isso continua assim há alguma esperança caso o não vença como tu parecias intuir é uma coisa de que não se tem falado muito do lado cá Pedro essa ideia de que o não pode vencer neste momento parece-se bastante fora daquilo que parece-se que se vê nas ruas porque não há praticamente nenhuma propaganda ao não há muitos comícios a favor do sim e o presidente Erdogan está em quase todos esses comícios mas a campanha foi mais ou menos proibida mas depois eles fazem campanha não é? Pedro? Eu não percebi a pergunta sim aquilo que eu tenho percebido sim foram proibidas as ações de campanha mas depois o governo continua a fazer portanto o próprio governo não cumpre as indicações que deu aos restantes partidos pois o que é as medidas habituais deste governo mas há essa ideia dessa população que falavas que tem essa esperança de uma integração europeia e que no fundo é uma versão mais turcista da Turquia mas que é uma geração e é um setor da sociedade hipotecado e que agora vê em alguns dissidentes do partido AKP nomeadamente o Davutolo que era o anterior primeiro-ministro e o GUL que era o anterior presidente da república que são AKP mas que aparentemente estão a fazer uma espécie de campanha uma campanha escondida ou não e há também o surgimento de uma figura e que é a figura da senhora Mel Al-Actioner que vem do nacionalismo secular da direita do MHP e que representa neste momento uma visão um oásis de alternativa em relação à política do Erdogan Bernardo se tens alguma pergunta para o Pêle não eu queria perceber se esta presidencialização constitucional porque ela formal já existe já está em marcha há muitos anos se a guerra na Síria tem um impacto digamos diário na narrativa do presidente se ele assume uma posição sobretudo de chapéu protetor da hierarquia militar e não a deixa à solta a partir do conflito da Síria e se isso tem ajudado a construir uma imagem que é simultaneamente nacionalista islâmica e eventualmente de tutela militar sim a presença da guerra da Síria na comunicação social turca é de facto diária há uma instrumentalização gigantesca de tudo o que acontece não só na Síria mas também no sudeste da Turquia e são tudo formas de conseguir garantir que a presença que a mudança para a próxima presidencialista ajudará a garantir uma coesão e uma homogeneidade na política turca e que isso ajudará a Turquia a conseguir mais solidariedade económica e mais solidariedade social que obviamente é uma questão muito premente depois fala-se também de alguma forma da ideia de alguma parte da população estar a ser armada também que é bastante assustador para quem está a viver para quem está a viver aqui no sentido que um não no próximo referendo possa representar uma guerra civil como se acredita que o golpe de Estado de julho passado também quase proporcionou esse é precisamente o meu cenário de pesadelo em relação à Turquia que me chegou um bocadinho de uma forma quase revelatória quando eu quando eu tentava explicar a crise de refugiados a pessoas aqui na Europa que têm digamos uma instintos solidários mas depois perguntam mas são tantos refugiados como é que a Europa vai conseguir fazer e eu tentava explicar se andarmos uns anos para trás antes da implosão da Síria eram poucos refugiados e ainda assim os Estados membros da União Europeia não queriam reinstalar que eram na altura 100 mil 150 mil estamos a falar de 2011 12 2010 11 aliás depois com o início da guerra na Síria este número decupricou portanto imaginem dizia eu apenas de forma meramente hipotética argumentativa que o mesmo acontecia na Turquia e aí parei e pensei mas o mesmo pode acontecer na Turquia quer dizer a Turquia tem uma guerra civil de baixa intensidade no Kurdistão no sudeste portadora de refugiados ela própria e a partir daí não há absolutamente nenhum estado de pão entre Turquia e União Europeia e a partir daí colapsa aquela relação que a União Europeia agora tem com Erdogan que é como a que tinha com Kadhafi que é quase a relação entre um dependente e o seu traficante quer dizer entre um tóxico dependente e o seu traficante e Erdogan tem um antídoto que permite que a Europa que a União Europeia não tenha crises antes das suas eleições que é não mandar como dizia um dos seus ministros 15 mil refugiados todos os meses para a Europa a Europa não saberá reagir se a Europa política subentenda-se não é os governos da União Europeia não saberão reagir a uma crise de refugiados bem pior ainda nem a Europa nem o mundo saberá reagir a um colapso na Turquia e portanto a pergunta para o Pedro é quão irrealista é este cenário de pesadelo quão impossível ele é quase na tentativa de que tu nos descanses mas ao mesmo tempo que fatores reais existem na Turquia que fazem crer que apesar de tudo não é tão impossível um colapso da estabilidade no país não é tão impossível há um lado já agora porque houve uma pequena interferência dizer portanto o que tu dizes é que não é tão impossível não é? não não acho que seja tão impossível primeiro porque há um lado mais inexplicável de tensão nas ruas e ao mesmo tempo de calar e de tentar sublimar essa tensão e que a qual mecanemente parece que ela pode que ela pode explodir e depois só para dar um exemplo de uma coisa que aconteceu aqui no meu bairro eu vivo em Gehenger que é no lado europeu um bairro bastante central entre Galata e a praça Taksim houve aqui há algum tempo um lançamento de um de um disco do Joveiro Head no ano passado numa loja de discos numa loja de discos de vinil onde onde aconteceu uma festa a propósito desse lançamento e esse esse lançamento foi invadido por por islamistas que partiram a loja toda e e acabaram por por ser presos alguns mas libertados logo no dia a seguir e e pode parecer um um exemplo riqueiro mas é essa essa ideia que essa essa dupla identidade turca a meio caminho entre essa versão de se transformar numa república islâmica ou de definitivamente se transformar num aliado do ocidente transforma essa perigosidade num num elemento pautável e real uma outra um outro sinal desses sinais de baixa intensidade mas real é o que encontrei com estudantes académicos turcos que me dizem que os pais lhes dizem para não voltar e que lhes dizem para adiar as férias portanto tem medo que os filhos ou por terem assinado petições ou por terem escrito artigos possam ser presos à entrada e basicamente dizem-lhes que não é seguro e quer dizer os turcos a última vez que falei é acerca disto com alguém que era turco ou cipriota e portanto tinha um bocadinho uma espécie de sexto sentido para prever este tipo de situações está lá muito como sinal do tempo lá atrás mas de facto não é uma impossibilidade Bernardo e Suia temos tempo para duas perguntas curtas a minha questão tinha a ver com esta simbiose de comportamento presidencial entre a Rússia e a Turquia sendo que é uma relação um pouco paradoxal porque aparentemente parece convergir no tipo de exercício do poder mas depois tem interesses estratégicos divergentes e até bastante tensão periódica entre as duas esse tipo de exercício putinista do poder essa forma como Putin transformou uma potência em declínio objetivo em vários parâmetros numa hipotética superpotência com pés de barro isso é apreciado na Turquia achas que esse é o caminho e portanto é um caminho mais digamos um nacionalismo agressivo sem uma base islâmica muito forte ela está presente mas não é essa a matriz do exercício do poder ou por outro lado podemos ter uma coisa mais de tipo de Medio Oriente em que o exercício do poder é igualmente de um nacionalismo agressivo mas com uma componente islâmica muito presente é inegável que a Turquia tenta afirmar-se como uma referência para o mundo islâmico e acho que isso transforma esse exercício de poder cada vez mais num exercício de poder religioso e que alia essa versão putinista autocrática a um nacionalismo exacerbado como eu acho que nunca vi em país nenhum do mundo no uso dos símbolos nacionais da forma como se defende a Turquia para além do limite daquilo que é desejável e essa e isso e que se vê por exemplo nos comícios há muitos comícios aqui na Praça Taksim onde se faz um discurso de política pura e dura que normalmente onde se definem muito bem os inimigos e que são invariavelmente os curdos e o Ocidente onde se estende o braço para os amigos ou novos amigos nomeadamente a Rússia ou alguns países islâmicos sobretudo os países sonitas e depois fazem pequenas pausas para para rezar e acaba tudo com música nacionalista portanto é um coquetel altamente explosivo mas isso desde o golpe a Taksim continua assim ocupada por esses comícios festas que na altura se realizavam todos os dias continua esse ambiente ou seja houve um bocadinho aquela como se os apoiantes do Erdogan tivessem tido necessidade de ocupar de uma forma muito evidente o espaço público e nomeadamente dessa zona onde tu estás que é uma zona especialmente cosmopolita em que todo o tipo de gente todo o tipo de gente passa por aí todos os dias e todas as noites e logo a subir ao golpe pelo menos eu tive duas vezes na Turquia e notava-se muito isso aliás havia gente de mota a subir e a descer a Esticlal e permanentemente uma ocupação da Taksim e dessa zona aí à volta isso continua muito assim? A praça de Taksim é a praça emblemática da República Turca e dessa ideia da Turquia republicana e o último acontecimento viam-se algumas obras a acontecer no lado da praça de Taksim que vai dar a Esticlal e agora recentemente percebeu-se que vão construir uma mega mesquita na praça de Taksim portanto essa ocupação e que ao mesmo tempo parece sempre uma espécie de desafio e de provocação aos ideais que é uma lista do atleta à Turca e daquilo que é ainda de alguma forma a identidade da Turquia que parece estar a ser reescrita por este novo poder portanto a ideia das pessoas que fogem do país que não querem recusar que não sabem o que fazer nas artes é um panorama absolutamente destruidor tem a ver com o não reconhecimento do seu próprio país e daquilo que achavam que era a identidade da Turquia portanto se está a observar é essa redefinição de uma identidade e que passa por essa posição autocrática e ao mesmo tempo por dar mais visibilidade à Turquia religiosa Pedro o Rui há pouco falava sobre a possibilidade de um êxodo por razões negativas quer dizer as razões são sempre negativas mas razões trágicas de uma guerra civil ou de um de passar para um nível de intensidade muito superior àquilo que existe e isso levar a que centenas de milhares tenham que abandonar o país há razões menos trágicas que passam por este clima da atrofia e de liberalismo antidemocrático que te levem a concluir que está em marcha uma grande vaga de imigração urbana cosmopolita sobretudo os órfãos de Gézi que hoje em dia não têm propriamente escapatória no quadro partidário estão um pouco silenciados um pouco forçosamente silenciados quer dizer isso pode ser uma imigração maciça para o ocidente vês isso como um fluxo já a acontecer sim havia alguma esperança no partido pró-curdo mas depois do levantamento da imunidade parlamentar e depois de terem sido detidos muitos dos parlamentares desse partido de repente essa esperança que já era muito enfim mínima e muito pouco fundamentada ela desapareceu para sempre aquela essa ideia que são as pessoas com quem eu converto e que são de facto essas pessoas que estiveram presentes nos protestos de Gézi e que se sentiram aí mais uma vez que havia que era a possibilidade de intervir e a possibilidade de lutar mas que depois foi completamente anulada e mais uma vez Gézi que é mesmo lá de Taksim continuo de que há um mega centro comercial a ser instalado nesse parque mas essa ideia com que muitas dessas pessoas com que eu falo cresceram da Turquia como uma proto-democracia ou pelo menos como a vontade de ser democrático e de se afirmar como um país europeu ela não existe e portanto as pessoas procurarão e continuam procuram e procurarão cada vez mais uma alternativa e sairão no país um sim no referendo tornará isso certamente mais dramático e haverá uma fuga massiva Uma última pergunta curta Pedro alguém notou já a contradição interna no discurso de Erdogan em relação à Síria e à Turquia ou seja o que ele quer fazer na Síria é despresidencializar a Síria o que ele quer fazer na Turquia é presidencializar a Turquia e isto dito ao mesmo tempo incessantemente porque como dizes a Síria está muito presente na política turca bem quer dizer Farme ia pensar ou Farme-nos ia pensar de que alguém algum dia apontaria as semelhanças entre Erdogan e outros autoritários e diria que o seu projeto afinal não é tão diferente do projeto que ele combate na Síria isso é uma coisa para usar aqui uma uma expressão que eu não sei se é gramaticalmente correta é uma coisa dizível na Turquia de hoje ou não? Dizível em que sentido? Se é permissível se é permissível dizer isso no debate público já quase nada a seguir no debate público a questão é essa o debate público é feito cada vez mais de forma subrepetícia ele existe nos cafés continua a existir claramente nas casas das pessoas na televisão não se vê nos jornais ele esse debate público não existe quando se quer falar alguma coisa contra o presidente ou contra o governo as pessoas claramente baixam o tom de voz e olham em volta porque não sabem quem é que está quem é que está à sua volta ninguém conhece os seus interlocutores portanto normalmente há muita cautela em assumir que o interlocutor virá de uma ou de outra ou de outra fação por isso todo esse 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 diálogo normalmente não é não é feito não é feito na praça pública Ok bem obrigado Pedro obrigado também porque durante a nossa conversa de vez em quando ouvíamos uns ruídos das ruídas que conseguísse ouvir o moésimo mas não não chegámos à hora da oração mas ficamos contentes à mesma por saber que mesmo subrepetitivamente como tu nos estavas a dizer a Turquia vive e Istambul vive num mundo onde cada vez mais os sinais cotidianos são os de viver sob uma ideologia de homens fortes que compartimentam os países e que cada um deles se arroga ao poder de pôr a sua casa em ordem veremos até que ponto isso pode pôr a rua do mundo em desordem nós despedimos-nos aqui e voltamos daqui a 15 dias com outros temas obrigado Pedro até a próxima e até a próxima e segura Tchau, tchau.